Muito bem, meus queridos alunos do primeiro ano, tudo bem com vocês? Depois de longas férias, né, estamos aí de volta. E vamos lá, pessoal, agora a matéria nova, mas tudo que eu vou falar aqui nessa matéria nova, você já sabe, sério, verdade, apenas alguns nomezinhos serão diferentes, mas a maioria aqui você já viu, você já sabe, então vamos lá, agora é a hora de pôr o aprendizado pra frente, de usar o que você aprendeu lá em maio, em junho, aqui, ó, e se você não aprendeu, corre atrás, hein, meu filho, vamos lá. Forças resultantes em curvas. Eu vou dar aqui um montão de exemplos do dia a dia, de momentos que você vive ou vivia pela casa, quando você saía de casa, de situações do dia a dia, que é o que cai em vestibular, é, sei que tá no primeiro ano, não dá pra ficar falando muito em vestibular, mas, né, você já vai prestar o famoso Enem lá em janeiro, e no Enem a ideia é situações do dia a dia, tá certo, gente? Então, olha só o que eu vou propor pra você. Vamos supor que você esteja vendo por cima uma pista, ó, uma pista, uma rua, mas é uma curva que tem nessa pista, então é uma vista de cima, tá bom? E aqui tá o nosso famoso carro, visto de cima, tá ótimo, o carro aqui é visto de cima, certo, gente? Ótimo, perfeito. Vamos desenhar aqui nessa curva um negócio que a gente já estudou, que é a reta normal, lembra dela? E aqui a reta tangencial. Olha lá, pessoal, a gente viu isso aqui lá no começo do ano, a gente começou a ver isso aqui antes da pandemia, olha que coisa. Será que você lembra? Lógico que lembra. Reta tangente, reta normal, perfeito. Muito bem, você aprendeu forças, aprendeu o peso, vou recordar as forças que você aprendeu? Peso, normal, tração, força elástica e força de atrito. Cinco. E também força de resistência do ar, né? Seis forças você aprendeu. Nossa, vamos usar todas aqui, ó. Todas aqui nesse movimento desse carro, que está fazendo essa curva, ó. Tá certo? Perfeito. Então nós temos aqui essa curva, e vai acontecer um negócio aqui, gente. O que vai acontecer? Esse carro, nessa curva, que forças tem nele? Que forças tem nele? Lembra que você está vendo esse carro por cima, tá bom? Vamos supor que o centro da curva seja esse ponto aqui, ó. Centro da curva aqui, distância do carro até o centro, é o chamado raio, não é? Gente, as forças que existem nesse carro, são o peso, peso, né? E a força peso não dá pra desenhar com essa vista aqui. Por que que não? Porque a vista de cima, eu desenharia o peso lá pra baixo, ó. Não dá pra desenhar. A força normal feita pelo chão, tá aqui pra cima, ó. Também eu não vou desenhar. Então eu só vou desenhar uma coisa. Mas eu não vou dar só esse exemplo, vou dar muitos outros. Mas nesse exemplo aqui, eu só vou desenhar uma força. Qual, hein, gente? A força que mantém o carro na curva. Ele está fazendo uma curva, tem que ter uma força pra não deixar ele derrapar. Pra não deixar ele sair pela tangente. Você já ouviu esse termo, sair pela tangente? Que força que é essa, gente? É a força que o chão faz. chamada força de atrito. Você tem que aprender uma coisa e tem que aprender já. Que atrito que é esse? O carro tá andando, gente. É atrito estático ou é atrito cinético? Aí você pensa, pensa, e vai falar qual? Você vai falar estático. E vai acertar. Aí você fala, truco! Pô, como assim estático se o carro tá andando? Meu amigo, você tem que aprender um negócio. Quando o carro tá andando, carro, moto, bicicleta, skate, qualquer coisa, tem uma roda. e essa roda está fazendo um movimento chamado de rolamento. Tá bom? Movimento de rolamento. Quando a roda estiver andando sem cantar pneu, sem esfregar no chão, fazendo rolamento normal, o atrito se chama estático. Você vai escrever isso aí, por favor? O atrito de rolamento, escreva essa frase, o atrito de rolamento é estático. Quando o pneu tá em contato com o chão, ele não tá esfregando no chão, assim, ó. Por isso que é atrito estático. Perfeito? Agora, se o carro travar as rodas, se não tiver freio ABS, se o carro travar as rodas e esfregar assim no chão, aí vira atrito cinético. Mas é estático quando houver o rolamento normal. É o andar normal do carro. Compreendeu? Perfeito. Muito bem. Pessoal, aqui na reta tangente, não tem força nenhuma. Não tem força nenhuma. Pá! Beleza. Então, aqui na reta tangente, a força resultante é zero. Mas aqui na reta normal, aquela que passa pelo centro, que contém o raio, né, tem uma força. E é uma força só. Se é uma força só, ela vai ser chamada do quê? De força resultante. Agora, muita atenção, gente. Essa força resultante, o nome dela é força de atrito estático. Perfeito. Só que ela recebe um nome. Por quê? Porque ela aponta para o centro. A força resultante que aponta para o centro de uma curva receberá o nome de força centrípeta. Igual você aprendeu a aceleração centrípeta. Lá antes da pandemia você aprendeu a aceleração centrípeta. Lembra? Eu lembro. Ia cair naquela prova que você ia fazer e não fez quando começou o nosso isolamento. Você ia fazer uma prova, lembra? Naquela semana cruel. Você aprendeu a aceleração centrípeta. Então, você vai escrever o seguinte. Quando houver uma curva, atenção, quando tiver acontecendo uma curva, qualquer curva, gente, qualquer curva. Quando houver uma curva, haverá um centro para essa curva. E a força resultante, resultante, eu falei, que estiver apontando para o centro da curva, será chamada do que, gente? De força centrípeta. De acordo com a segunda lei de Newton, você lembra da segunda lei de Newton? Lógico. É massa vezes a aceleração centrípeta. Aí, gente, segunda lei de Newton. A aceleração centrípeta, você já sabe achar. Nesse exemplo, quem é a força centrípeta? É a força de atrito estático. Então, no lugar da força centrípeta, nesse exemplo, você vai escrever quem? Força de atrito estático, que você já sabe calcular, igual a massa vezes a aceleração centrípeta, que você já sabe calcular. Lembra para mim como é que calcula a aceleração centrípeta? Você lembra? Olha lá, hein? É lá de março essa expressão. É V ao quadrado sobre o raio. Aí, gente, V ao quadrado sobre R. É a aceleração centrípeta. Só para caminhar um pouquinho mais. Como é que calcula o atrito estático, gente? Se ele for máximo, vou até escrever a palavrinha máximo aqui, se for atrito máximo, coloca aqui embaixo o termo, se for atrito máximo, você escreverá mi vezes normal. Olha lá, gente. Que é igual a m vezes V ao quadrado sobre R. Pessoal, isso aqui não é uma fórmula. Você não tem que guardar nada disso. É apenas uma conclusão dessa ideia. Que ideia? Aqui na direção normal, onde existe o centro da curva, você enxergou que existe uma força única atuando ali. que é a força que o chão faz no carro, chamada força de atrito. A gente está colocando atrito máximo só para escrever a formulinha, mas não precisa ser atrito máximo. Pode ser um atrito qualquer. Tá bom? E essa força foi chamada de centrípeta. Agora, presta atenção numa coisa, gente. Muita gente, mas é muita gente que erra essa matéria, que não aprende essa matéria. Sabe por quê? Porque esse povo que não aprende, fica achando que existe uma força chamada centrípeta. aí é que é um grande erro. Como assim? Não estou entendendo. Então, eu vou explicar. Quais são as forças que você aprendeu antes das feiras? Peso normal, tração, força de atrito, força elástica e resistência global. Foram seis forças. Você aprendeu força centrípeta? Não. Você está aprendendo agora? Não, porque ela não existe. Como assim não existe? Você está de brincadeira comigo. Cara, força centrípeta não existe. Ué, por que está escrito, então? Porque é um nome que você dá para a força de verdade que está atuando, só que ela aponta essa força para onde? Para o centro. Então, força centrípeta é só um nome. É só um título que se dá para a força de verdade chamada atrito ou outras que a gente vai aprender que aponta para o centro. Não existe uma força chamada centrípeta, entendeu? Em cada exercício, em cada caso, você terá uma, duas, três forças atuantes cuja resultante aponta para o centro será chamada de força centrípeta. Então, o que nós vamos fazer nessas próximas três semanas ou quatro é verificar quais forças poderão ser chamadas de centrípeta. Aqui eu só dei um exemplo, gente. Nem é o exemplo mais fácil, mas é um exemplo para você já começar a entender que existem forças que provocam a curva. E se for um movimento retiníneo, se não houver curva, não tem força centrípeta. Tá bom? As forças não serão chamadas de centrípeta. Só existe esse nome quando estiver acontecendo uma curva. Combinado? Muito bem. Eu vou dar um outro exemplo um pouco mais fácil do que esse. Um não, mais um monte de exemplos. Eu vou ficar dando exemplo aqui mais dois meses. Tá bom? De forças que terão o nome de centrípeta. Que terão esse título de força centrípeta. Sabe que comparação que eu faço? Pensa numa peça de teatro. Ó. Que tá tudo parado agora por causa da pandemia. Uma peça de teatro. Romeu e Julieta. Tá bom. Tem um cara lá que chama Romeu na peça? Tem. O nome do ator é Romeu? Pode até ser. Mas nem sempre. O cara chama Zé. O ator do teatro lá. O cara chama Zé. Ele tá interpretando o Romeu. No caso que a peça é Romeu e Julieta. Então, o nome do cara de verdade é Zé. O nome da força de verdade é força de atrito nesse exemplo. Só que essa força está recebendo um nome, um título de força centrípeta. Fala, gente. O título do cara chama Romeu, porque a peça é do Romeu e Julieta. Agora, o nome de verdade dele é Zé. Como é de noite. É isso. Pronto. Muito bem. Vamos ver um outro exemplo? Vamos. Ah, vamos ver um outro exemplo. De negócio de nome. O Papa. O Papa, ele é o Papa Francisco, não é? É. Francisco é o nome dele? Não. Não é o nome dele. Você sabe o nome do Papa? Qual que é o nome do Papa? É Jorge. É o nome argentino. Não sei se é argentino, mas ele chama Jorge. O nome do Papa é Jorge, não é Francisco. Jorge é o nome de batismo dele. Nome de verdade. Agora ele recebe o título, porque ele virou Papa, de Papa Francisco. Entendeu isso? Então, a força centrípeta é só um nome. Não é o nome de verdade da força. É um bom exemplo. Não foi? Falar a verdade. Outro exemplo de curva, pessoal. Curva, curva, curva. Vamos supor que isso aqui é um teto. Ó. E nesse teto você tem um objeto pendurado. Isso aqui é um fio. E você tem o famoso pêndulo. Onde é pêndulo? Pêndulo, sim. O que vai acontecer? Eu pego esse pêndulo e coloco ele aqui, ó. Eu pego com a mão esse pêndulo e coloco ele aqui. Se eu soltar, o que vai acontecer com ele? Vai acontecer isso aqui, ó. Papapapapapa. Não é? Ele passa lá embaixo com uma certa velocidade. Olha lá, gente. Existe uma velocidade do pêndulo aqui, ó. Sim. Eu pergunto pra você. Nesse ponto. Que duas forças tem nessa bolinha, gente? Pode me falar que você conhece. O peso. Ó o peso, ó. MG, força feita pelo centro da Terra. E a outra? A outra é a tal da tração, porque tem um fio aqui, ó. Força de tração. Perfeito. Podia ter uma resistência do ar? Podia. Mas eu vou considerar só as duas mesmo, ó. Tração e peso. Legal. Gente, olha o que você tem que aprender, ó. Tá acontecendo uma curva? Tá. Então tem velocidade. Eu tenho o cuidado de colocar a velocidade fora do objeto, pra você não confundir com força. As forças são duas. Tração pra cima, peso pra baixo. E aqui, a velocidade só pra mostrar que o pêndulo não tá parado. Podia estar parado outro dia. Podia. Mas ele não tá parado. Gente, cadê o centro dessa curva? Marca lá no seu desenho. Você tá copiando, não tá? Você tá fazendo o desenho junto comigo, não tá? Espero que sim. Olha lá, hein? Olha o centro da curva, ó. Aqui em cima. Centro da curva. Como é que chama essa curva? Ela chama circunferência. Precisa ser uma circunferência? Não, não precisa ser uma circunferência. Mas essa aqui é, ó. Circunferência, ó. Pêndulo passando aqui. Boa. Gente, quantas forças tem ali na nossa bolinha? Tem duas. Olha a pergunta que se faz em provas. Ó. Provas, vestibulares. E a força centrípeta? Tem ou não tem? Tem. Ah, então tem uma terceira força. Não. Não tem uma terceira força, cara. É isso que você tem que aprender. As forças são essas duas. Ah, mas e a centrípeta? É isso que o povo aprende errado. Entendeu? O povo por aí, ó. Que não estuda 9C, não aprende errado. Né? Força centrípeta não existe, meu amigo. Então, como é que funciona a ideia aqui? Presta atenção. Vamos supor, supondo, que o peso seja 10 N, pessoal. Supondo que o peso é 10. Estou inventando o número aqui. Supondo que a tração seja 12. Você vai entender uma coisa agora. Por que que a tração tem que ser maior do que o peso? A tração podia ser 10, nem pensar. Ela podia ser 9, nem pensar. Podia ser 11, podia. Podia ser 15, podia. Por que que ela tem que ser maior do que o peso? Por quê, meu? Aqui a direção é a mesma. Concorda que a direção é a mesma? O sentido não é o mesmo, mas a direção é a mesma. O que é que está apontando para o centro? A tração. E o peso? O peso está apontando para baixo. Então, você já sabe o que fazer. Você aprendeu isso aí por 3 meses, meu amigo. Você faz a maior menos a menor. Qual que é a maior? Essa. Por que que a tração tem que ser maior do que o peso? Porque a resultante... Olha o cabo de guerra. Lembra do cabo de guerra? O resultante dessas duas... A resultante dessas duas tem que apontar para o centro. Por que que tem que apontar para o centro? Porque ela tem que ser chamada de centrita. Por que que tem que ter força centrita? Porque tem uma curva acontecendo. Se tivesse uma reta, não tinha nada de centrita, nada disso. Mas é uma curva, cara. Olha o nome da aula. Forças resultantes em curvas. Existe uma curva, existe uma velocidade. Tem que ter uma diferença entre aquelas duas. A tração não pode ser 10. Só se tivesse parado. Aí era 10 para lá, 10 para cá. Mas não está parado. Então a tração tem que ser maior. Como é que eu acho a força centrípeta? É uma terceira força? Não. É o resultado dessas duas. Eu escrevo assim, força centrípeta é a maior menos a menor. Por que que a tração é maior que o peso? Porque a resultante tem que apontar para onde? Para o centro. A resultante tem que apontar para o centro. Combinado, gente? Então, a centrípeta valeria 2. Por que 2? Porque é 12 menos 10. Então, força centrípeta, tração menos peso, é massa vezes aceleração centrípeta. Olha lá, pessoal. Massa vezes V ao quadrado sobre R. É isso que a gente vai aprender nesse mês de agosto, setembro. Tá bom? É isso. Nós temos muitos exemplos onde você vai aprender a calcular, a enxergar essa força centrípeta. Que não existe, aprenda isso. Não existe uma força chamada centrípeta. Existe uma diferença entre as forças que atuam. E essa diferença é chamada de centrípeta. Vamos ver mais exemplos? Vamos. Vamos imaginar uma roda gigante, ó. Roda gigante. Já doi a roda gigante? Eu já. Acho que vou abrir só na minha vida. Que eu andei numa roda gigante. Roda gigante tem uma cadeirinha. Onde você senta, não é? Legal andar na roda gigante. Vai andar com a namorada, com a namorada, né? Romântico pra caramba. É um negócio que vai devagarzinho. Ninguém vomita. Ah, é um negócio tranquilo. Então tá aqui alguém sentadinho na roda gigante, ó. Vamos lá, pessoal. Olha lá você, curtindo. Você tá solitário. Você tá solteiro. Você tá indo na roda gigante sozinho. Pergunto pra você. Aqui é o centro da curva, ó. Aqui é o centro da curva. Aqui é o raio. É o mesmo raio. Roda gigante. Boa. Aqui embaixo, gente. Que forças que tem nessa pessoa? Só na pessoa. Esquece a cadeira. Só na pessoa que forças tem. Tem peso. Peso. Peso é sempre pra baixo. Lógico. Força feita pelo centro da terra. E tem a força que a cadeira faz na pessoa. O banquinho lá. O lugar que ela tá sentada. Como é que chama essa força? Você já aprendeu pra caramba. Chama normal. Legal. Normal. Muito bem. Essa roda gigante está andando. Ela não tá parada. Porque tem hora que ela para, né? Mas ela não tá parada. Ela tá andando. Ela tá girando. Vou colocar aqui um... Né? Vou colocar uma setinha indicando que ela está andando. Perfeito. O que que acontece? Acontece que nesse ponto aqui, gente, tem o peso e tem a normal. E aí? Elas podem ser iguais? Não. Por que que não? Porque existe uma resultante entre as duas. Só tem as duas? Só. Só tem as duas. Nessa pessoa que tá sentada ali, ó. Normal e peso. Quem que é maior? Normal. Como é que você sabe? Olha o centro da curva pra onde que tá. A resultante dessas duas, uma tem que ser maior que a outra, tem que apontar pra onde a resultante? Pra cima. Pra cima. Porque o centro tá pra cima. Então, a normal tem que ser maior que o peso. exemplo, gente. Vamos supor que o peso dessa pessoa seja 500 N. A massa dela é 50 K, o peso é 500. A normal tem que ser maior do que... A normal tem que ser maior do que 500. Quanto que é a centrípeta aqui? É 100, porque é 600 menos 50. Força centrípeta, escreva lá, gente. Força centrípeta é a maior menos a menor. Acabou. Simples. Quando você começa a entender isso, a matéria fica tranquila pra você. E vai ficar tranquila. Você conhece o povo do segundo ano, é lógico. Tem gente até que é irmão, irmã lá do pessoal do segundo ano. Pergunta lá pra alguém do segundo ano. Pergunta assim, ó. Você conhece o pessoal? Vai lá no lápis deles e fala assim, ó. Existe força centrípeta? O pessoal do segundo ano, ano passado, ouviu tanto essa frase, essa pergunta, que eles começavam a tirar sarro de mim, falando assim, mas não existe força centrípeta. Eles falavam assim pra mim, pessoal, muito legal. Pergunta pra eles, pro pessoal do segundo ano, que eles vão te responder. 100% da turma aprendeu essa matéria no passado. Pergunta pra eles, pessoal, existe força centrípeta? Vê o que que eles respondem. Vê se eles aprendem, né? Faz essa experiência. Fala aqui o que eu pedi pra vocês fazerem, tá? Vamos, por exemplo, não te xingarem. Vão te xingar sabendo que sou eu. E aqui em cima, gente? Aqui em cima, que força que tem na pessoa? Tem as mesmas. Tem peso, olha lá, gente. E tem normal. Porque a normal é a cadeira que faz, pra cima, né? Gente, quanto que é o peso? Não é a mesma pessoa? É. Ela tava aqui embaixo, agora ela tá lá em cima. O peso, então, é 500. Só que a normal não pode mais ser 600. Por que que não pode mais? Vamos supor que ela seja 400, né? Como que é 400, 5? Qual que é o valor? Ela tem que ser menor que 500. Por quê? Por que que o peso agora é maior que a normal? Porque a resultante das duas tem que apontar pra baixo. Por quê? Porque o centro da curva agora tá pra baixo. Simples assim. Essa é a ideia. Força centrípeta. Força resultante, comparação das duas, que aponta para o centro da curva. Então, você vai escrever ali o seguinte, ó. A força centrípeta é a maior, no caso agora o peso é maior, menos a normal. Qual que é a diferença? A ideia é 50. Então, a centrípeta tá valendo 50. E apontando pra onde, gente? Para o centro da curva. Então, força centrípeta não existe. Não é uma terceira força. É a resultante das forças que lá atuam. Quando houver o quê? Quando houver curva. Mais um exemplo? Mais um exemplo. Pessoal, você já deve ter ido lá no circo. Você já foi em circo? O circo é muito legal. Tem uma atração muito famosa em circos, que é o Globo da Morte. Vamos desenhar aqui um Globo da Morte. Ó. É um Globo da Morte. Isso aqui é o centro dele. O que acontece no Globo da Morte, gente? As motinhas ficam lá. Uma moto, duas motos. Então, um monte de motos, né? Então, vamos desenhar uma motinha aqui em cima, ó. Passando aqui em cima. Olha que maravilha essa moto. Sensacional. E essa moto, lá em cima, tá bom. Motinho lá com o cara dirigindo. Eu pergunto pra você. Lá na moto, conjunto moto motociclista, tá bom, gente? Que forças tem? Duas. Quais são essas duas? Tem o peso tradicional, né? Tem o peso, força feita pelo centro da Terra, e tem a normal. E agora eu vou desenhar essa normal e ela aponta pra baixo. Aí você fala assim, não entendi. Por que que aqui a normal é pra cima e aqui a normal é pra baixo? Vou te explicar. Aqui a normal é pra cima porque essa força peso e essa força normal são forças feitas na pessoa. E a cadeira é que faz essa força normal pra cima. A pessoa empurra a cadeira pra baixo. A cadeira empurra a pessoa pra cima. A ação é a ação. Então, a normal na pessoa é pra cima. Por que que aqui a normal na moto, junto com a pessoa, é pra baixo? Porque a moto, em qualquer ponto, gente, em qualquer ponto, ela sempre empurra o globo da morte pra fora. Ela empurra o globo da morte pra fora. O que que o piso globo da morte faz na moto? Empurra ela pra dentro. Ação, reação. Tá? Então, a moto empurra o globo da morte pra fora, em qualquer lugar. Pra fora, pra fora, pra fora, pra fora. Então, em qualquer lugar, o piso globo da morte empurra a moto pra dentro. Por isso que a normal é pra dentro. Se a gente for desenhar, por exemplo, ó. Presta atenção nisso. Se a gente for desenhar a moto nessa posição, vamos desenhar. Moto nessa posição, ó lá. Moto junto com o carinha. Que forças tem nela? Peso. Cadê o peso? Aqui, ó. Peso. Cadê a normal, gente? Aqui. A palavra normal chama assim, porque é perpendicular. A força normal é perpendicular ao chão, ao piso. Por isso que a normal é perpendicular nesse caso ao piso. A moto empurra o piso pra fora. O piso empurra a moto pra dentro. Força de reação chamada normal. Aproveitando esses dois desenhos, eu queria que você me falasse, quem é a força centrípeta aqui? Tem? Tem. Então, vamos desenhar a centrípeta. Não, não tem uma terceira força. As forças são só duas. Mas cadê a centrípeta? A centrípeta é a resultante dessas duas. Vamos supor, gente, que o peso seja mil newton. Estou inventando, cara. O peso é mil. E a normal seja quinhentos. Estou inventando. Quanto que vale a centrípeta? Mil e quinhentos. Mas por que que eu estou somando as duas? Porque as duas estão apontando por cento. Então, eu somo. Olha o que que eu vou escrever. A força centrípeta é o peso mais anormal. Mil mais quinhentos. Mil e quinhentos. E aqui? Aqui, você deve lembrar muito bem que você pode desenhar nesse ponto a reta tangente e a reta normal. Isso que chama reta normal. É perpendicular a tangente. Pessoal, aqui, nesse ponto, a única força que aponta para o centro é a normal. Então, a centrípeta é só a normal. O peso não comparece aqui com força centrípeta. É só a normal. Não tem peso participando. Tem o peso apontando para o centro? Não. Você vai decompor o peso? Não. Vai ter exercício mais para frente. Quando a gente for aprofundando nessa matéria, você vai decompor. Hoje, não. Hoje, é só a apresentação da chamada força centrípeta. Então, só a normal que aponta para o centro. Então, só ela que vai ser chamada, que vai contribuir para a chamada força centrípeta. A força resultante. Falou, meu querido? Só para aproveitar o desenho aqui, ó. E se a moto tivesse aqui embaixo, gente? Um montinho aqui embaixo, ó. Moto com carinha aqui em cima e tal. Que forças teríamos? Peso sempre, o peso e a força normal. Aqui, a força normal é para cima. Por quê? Porque a moto empurra o piso, globo da morte, para baixo. Ele, piso, empurra a moto para cima. Ação, reação. Por isso que a normal é para cima. Quem seria a centrípeta vivente? A maior menos a menor. Por que a normal é maior que o peso? Tipo, o peso é mil. A moto é a mesma. Então, o peso é mil. E a normal? A normal é, sei lá, mil e vinte cento. Estou inventando aqui, pessoal. Como é que eu faço para achar a centrípeta aqui? Eu faço a maior menos a menor. Por que menos? Porque uma está apontando para cima e outra está apontando para baixo. Por que eu sei que a normal é maior? Porque a resultante delas tem que apontar para onde? Para o centro da moto. Então, não existe decoreba nessa matéria. Nessa matéria, gente, ou você aprende ou você aprende. Você só tem duas possibilidades. Vem com decoreba para cima de mim, não que você vai zerar nas provas. Se você for tentar decorar as coisas. Você tem que raciocinar. Então, esse assunto aqui, gente, é raciocínio puro. Eu quero você perguntando coisa para mim direto. Porque vai ter aquelas famosas listas, lógico. As listas vão continuar semanalmente. Tá bom? Essa semana já vai ter lista do quê? Disso que eu estou acabando de te explicar para você. Começando com exercícios mais tranquilos. Só que você já sabe. O nível aqui é outro, né? Daqui umas três semanas, meu querido, a coisa vai estar perdendo. E trata de estudar já. Não é para estudar lá em setembro, quando tiver prova, não. Tá bom? É já. Hoje. Hoje, quando você receber essa aula aqui, ó. Você já começa a estudar. Combinado, meu querido? É isso aí. Então, vamos lá.